Bom, e agora uma notícia em destaque no nosso site, revistooeste.com. Na coluna No Ponto, a manchete está aí para quem nos acompanha. Advogados visitam o deputado argentino para discutir a situação de exilados do 8 de janeiro. O grupo se reuniu nesta quarta-feira com a deputada Maria Cecília. Ao oeste, a deputada Tanielle Telles afirmou que a deputada se comprometeu a ajudar os exilados na obtenção de residência. Dessa forma, as pessoas que saíram do Brasil poderão ter acesso aos serviços de saúde, educação e também a programas sociais do país, governado por Javier Milley. Silvia, a gente exibe aí na tela para quem quiser mais detalhes. Cristian Costa, então, publicou essa reportagem na coluna No Ponto, no site revistooeste.com. E acho que vale a gente lembrar daquele documentário que o Carlo Caut, nosso repórter especial, passou uma semana na Argentina e contou, fez um relato muito impactante da situação dos brasileiros que estão vivendo como exilados políticos aqui no país vizinho. São mais de 400 brasileiros vivendo em condições subhumanas, condições de miséria, como ele bem relatou e mostrou nesse documentário. Inclusive, recomendo você que está aqui acompanhando o Oeste Sem Filtro, nós temos esse documentário que tem cerca de quase 10 minutos para você acompanhar e também compartilhar nas suas redes sociais, porque vale muito a pena. É, Paula, a Revista Oeste acompanha o drama dessas pessoas que participaram, de alguma forma, do 8 de janeiro, alguns que simplesmente estavam lá, outros que podem ter depredado alguma coisa, que já sofreram condenações como ninguém hoje na imprensa brasileira. Aliás, desde o dia 9 de janeiro, acompanha como ninguém as reportagens do Christian Costa, publicadas quase diariamente no nosso site, e você bem citou a capa, o trabalho de reportagem em campo, em loco, do Carlo Caut, que narrou a miséria e as dificuldades desses brasileiros que estão na Argentina, porque se estivessem aqui, estariam dentro de um presídio. Nessa entrevista que você trouxe agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro, nós exibimos aqui, usa essa expressão. Ele fala na crueldade, ele pede que os ministros do Supremo coloquem a mão na consciência, que as pessoas que praticaram ato de vandalismo, se a conduta individualizada, com materialidade, for comprovada, que paguem, se é que já não pagaram, pela pena de vandalismo. Mas que os demais encontrem a misericórdia e encontrem um governo e um Supremo Tribunal Federal, eu falo governo porque é uma governança, um consórcio de governo e o Supremo faz parte, mas que encontrem no Supremo Tribunal Federal algum abrigo para ter sua vida de volta. São pessoas que estão lá na Argentina, mas que sabem que se eventualmente o presidente Javier Milley deixar de ser presidente da Argentina, o que será que vai acontecer? Quem será que poderá governar a Argentina? Se for um aliado do petismo, por exemplo, o peronismo, o peronismo à brasileira, o kirchnerismo de volta, eu não duvidaria que se o presidente fosse Alberto Fernandes ou Cristina Kirchner, eles já teriam sido deportados para o Brasil. Então são pessoas que estão buscando simplesmente uma vida fora das grades, nada além disso, mas que estão em situação de miséria, que precisam de algum amparo, venha esse amparo, parta da onde partir. Eu acho que esse é o ponto, sobretudo porque são pais, mães, avós, tios, cuidadores, tem crianças crescendo sem um pai, sem uma mãe, porque simplesmente no Brasil as penas dessas pessoas do dia 8 de janeiro são maiores do que pessoas que matam, pessoas que roubam, por aí vai. E aí E aí